Tá na hora de abrir, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vou abrir, tô abrindo, e agora? Ah não, Grim Confetti, o Nuzon Texas tem um galo, meu Deus velho, focado no engenheiro, Vamo lá, Texas tem um galo, Grim Confetti no engenheiro, caralho, por isso que eu não abro caixa.